Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esse suporte articulado da Fixatec, modelo FT23SE. Esse suporte tem um braço de 36cm, tá? E quando recolhido, ele fica 6cm da parede. O padrão VESA dele, que é a distância entre os 4 furos atrás do suporte, onde vai fixar na tua televisão, chega até 20cm na horizontal por 20cm na vertical, tá? A tua televisão, se for menor, se for 10cm por 10cm, tu só não vai usar as hastezinhas, tá? E ele também tem furação de 7,5cm por 7,5cm, 75mm por 55mm, tá? O material dos nossos suportes é aço carbono com pintura epóxi eletroestática, tá? Ele é todo feito com corte a laser. Todos os nossos suportes acompanham dentro da caixa o kit de buchas e parafusos pra fixação na parede e fixação no suporte, tá? Vem um saquinho com 4 modelos de parafuso, um deles vai ser o kit compatível com a tua televisão. A capacidade de carga desse suporte é até 20kg, tá? As televisões hoje em dia, as novas, estão vindo cada vez mais leves, tá? Tem televisão de 32 polegadas pesando 3kg. Então esse suporte atende bem televisões que tenham até 20kg, tá? Ele é recomendado pra televisão de até umas 42 polegadas, porque se for muito maior do que isso, tu não vai conseguir articular quase nada, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na legenda um vídeo que a gente fez, que eu ensino como simular o giro que a tua televisão vai fazer, ó, com o suporte, tá? Porque o giro vai depender do tamanho da tua tela. Quanto maior a tela, antes ela vai bater na parede, ó, quando tu for fazer o giro, tá? O suporte em si, ó, gira 90 graus pra cada lado, 180 graus. O que limita essa articulação é o tamanho da tela. Então a gente tem um vídeo que a gente explicou bem direitinho como tu consegue fazer a simulação aí na tua casa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar é que além de articulado, né, de tu virar ele pro lado pro outro, ele também tem uma inclinação de 10 graus pra baixo. Ó, agora pra cima e agora tá inclinado pra baixo. Essa inclinação é legal, deixa mais confortável na hora de assistir a televisão, quando tá assistindo da cama ou quando estoura um pouquinho mais alto na frente do sofá. Então, então, lá pra baixo fica mais confortável de assistir. Se vocês gostaram, deixem um comentário aqui embaixo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar a pergunta, a gente responde super rápido. E já deixa o modelo da televisão, que daí eu já respondo sugerindo o suporte compatível com a tua TV. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela do nosso WhatsApp. É só apontar a câmera, que vai direcionar direto pra lá. E se já quiser fazer a compra direto do suporte, entra no nosso site, que é www.lojafixatec.com.br. Obrigada e até a próxima.